Música Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate.com.br Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, é o 36517200. Ligue-se, informe e conheça mais os projetos do Sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. Isso mesmo, você pode acessar o site do Sindicato e assistir esse programa e outros da nossa grade. www.sindimetal.org.br Clicando na página do Sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. A interferência desenfreada do homem na natureza causa algumas consequências negativas ao meio ambiente, como a escassez de recursos naturais, aquecimento global e a devastação das florestas. Precisamos mudar nossos valores e, por isso, que hoje o Visão Trabalhista em Debate convidou o ambientalista e jornalista Carlos Marques, que também é secretário de meio ambiente da cidade de Osasco. O tema do programa é educação ambiental e resíduos sólidos. Por exemplo, como a educação ambiental pode contribuir para mudar esse cenário. Eu vou saber um pouco mais disso com o nosso secretário que está aqui. Carlos, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço essa oportunidade de estar de novo aqui com vocês, Visão Trabalhista em Debate, aqui na TV Osasco, poder falar, se comunicar com a população de Osasco. Agradeço. Agora, eu quero agradecer a sua presença. Como a educação ambiental pode mudar esse cenário, Carlos? Olha, a educação ambiental é um elemento importante, uma ferramenta importante para levar a conscientização, não só para a juventude, pensando em ir para as escolas, mas para a população no geral. Através da relação que os educadores tradicionais, os professores nas escolas, desde a pré-escola até a universidade, mas também os líderes comunitários, todas as pessoas que têm relação com a comunidade, principalmente a comunidade organizada. Então, através da educação e da conscientização ambiental, você mostra para as pessoas o que está acontecendo no planeta, porque o educador tem conhecimento. O conhecimento é a ferramenta da transformação, da mudança dos comportamentos. Então, o comunicador, o educador, ele tem essa informação para levar, mostrar, por exemplo, que hoje, o que já está se consumindo no planeta, nós precisamos ter dois planetas para você produzir o que seria necessário para alimentar a população do planeta. São cerca de 10 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Nós sabemos que muitas pessoas passam fome. Então, você vai na África, na América do Sul, na Ásia, tem pessoas que quase não se alimentam. No entanto, você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, pessoas que consomem absurdamente, e descartam muitos alimentos, jogam fora. Então, tem que haver um equilíbrio para isso. Nós temos que combater a superprodução, o superconsumo, para que haja também oportunidades para esses segmentos da população do planeta que necessitam de alimentação, que necessitam de água. Então, através da educação ambiental, da conscientização, do dia a dia, que você vai mudando o comportamento das pessoas. Carlos, de que forma você enxerga que a educação ambiental interfere e colabora para a qualidade de vida das pessoas? Olha, as pessoas têm que, na sua vida, no dia a dia, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na cidade. A pessoa que tem consciência dos problemas ambientais, ele entende que ele tem que dar uma contribuição. E muitas pessoas pensam que a solução dos problemas ambientais para melhorar a qualidade de vida depende só de política pública, no sentido de leis, do governo estabelecer leis. Não, tem metas que nós temos que perseguir no dia a dia, de cada pessoa estar cumprindo também a sua tarefa. Então, é o cuidado com os recursos naturais, você saber usar corretamente e ambientalmente, a água na sua casa, a luz, não provocar o desperdício de alimentos, de você deixar um pouco o seu automóvel de lado, quem tem automóvel, usar o transporte coletivo, caminhar, usar outros sistemas de transporte alternativos, a bicicleta. Então, você contribui para buscar uma melhor qualidade de vida para você e para todos os semelhantes seus que estão na sociedade, e você também praticando, promovendo no dia a dia essas mudanças no seu comportamento, na sua relação com o meio ambiente. Você quer dizer, nessa sua explanação, de que são problemas gerados pela falta de educação ambiental da população, das pessoas em geral? Exatamente. As pessoas, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento. É o conhecimento que gera a transformação. A pessoa tem pessoas que, por exemplo, a água que nós bebemos aqui em Osasco, ela vem do interior de Minas Gerais. São 300 quilômetros onde vem a água dos mananciais de Minas Gerais, porque aqui na grande São Paulo, são 36 cidades, nós não temos produção de água. Nós temos uma pequena produção de água na Billings, no Alto Cotia, mas não daria para abastecer nem a nossa região, quanto mais a grande São Paulo toda, cerca de quase 20 milhões de pessoas. Então, a água que nós bebemos aqui em Osasco, do sistema Cantareira, vem lá do interior de Minas Gerais. Tem pessoas que não sabem disso. Não sabem, por exemplo, que a demanda de água no interior de Minas está crescendo muito e que os produtores de água vão começar a diminuir, vão começar a cortar a água que vem de Minas para São Paulo. Então, nós vamos ter que reduzir o consumo de água e o desperdício de água é muito grande. Então, as pessoas têm que entender isso. E como é que vão entender? Através da educação ambiental. Começa na infância, com as crianças, desde a tenra idade e até os adultos. Então, isso é um trabalho de educação ambiental que se faz nas escolas, mas também que você tem que fazer no seu ambiente de trabalho, as empresas têm que introduzir isso na gestão ambiental das empresas. Enfim, todos os setores. Então, a educação ambiental é de importância fundamental para mudar todo esse panorama. Educação ambiental e resíduos sólidos é o tema do programa de hoje, um tema muito importante para você sempre discutir em casa, com seus familiares, seus amigos, como o próprio nosso convidado Carlos Marques citou e frisou bem. A educação nas crianças, mostrar a importância do cuidado, enfim, não ter o desperdício. E esse é o tema do programa. Você pode participar através do nosso e-mail que está aí na tua telinha, que é o visãoemdebate.com.br. O meu convidado é o Carlos Marques, jornalista ambientalista e também secretário de Meio Ambiente da cidade de Osasco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com esse assunto bastante polêmico. Fique conosco, não saiam daí. Fique conosco, não saiam daí. Sempre sinal de prestígio no nosso programa. Clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate.com.br. Carlos Marques, jornalista ambientalista, secretário do Meio Ambiente de Osasco, é o meu convidado de hoje, tratando o tema educação ambiental e resíduos sólidos. Secretário, numa era pautada pela publicidade, como criar a conscientização do consumo responsável? Secretário. Olha, a gente estava acabando, acabamos de falar no bloco anterior sobre a educação ambiental, sobre a conscientização. O papel da mídia é fundamental. Inclusive, a gente está sempre conversando sobre a importância da comunicação e a gente pensa, entende, inclusive, que, por exemplo, o governo deveria ter uma relação com as emissoras de televisão, de rádio, com a imprensa escrita, que pudesse estar dedicando alguns espaços para a informação do grande público. Porque a gente vê que hoje muitas pessoas, poucas pessoas leem livros, jornais, mas milhões de brasileiros estão à frente das TVs, assistindo a variedade de programas que existem, as novelas, os telejornais, principalmente. Então, que deveria haver espaço nesses veículos para mostrar à população como se comportar na relação com o meio ambiente, para realmente a gente ter atitudes mais corretas de cada cidadão. para você poder ter um meio ambiente mais equilibrado, protegido, e recuperar aquilo que foi destruído, que é possível isso. Nós temos casos, por exemplo, de rios que foram degradados pelo esgoto, principalmente, assoreado por vários materiais, que são descartados pela população nas ruas e tudo corre para os rios, que após um projeto de intervenção do setor público para desassorear, para limpar, para afastar o esgoto, teve também esse trabalho da conscientização das pessoas para ter um cuidado maior com os recursos naturais. Aqui em Osasco, por exemplo, agora o prefeito Jorge Lápas acaba de lançar um projeto que se chama Osasco é a nossa casa, para conscientizar as pessoas da importância da sua relação com o meio ambiente. A gente entender que as ruas da cidade, o espaço público é uma continuidade, é uma extensão da nossa casa. Então, você tem que respeitar o espaço público da mesma forma como você respeita a sua casa. Agora, o consumo sustentável também pode colaborar nesse processo? Claro, sem dúvida. As pessoas têm que procurar consumir de forma a não promover desperdícios. Consumir alimentos naturais seria o ideal. Você deixar um pouco supérfluo do lado, que na alimentação tem muito isso. Tem muitas pessoas comendo produtos com aditivos, com tanta tranqueira que isso... Desculpa te interromper, Carlos, mas é que é uma outra questão, não sei se você quis nessa linha, na questão dos alimentos naturais, não encarece muito, por exemplo, os orgânicos, não sei se você quis citar isso, são alimentos caros, ainda o Brasil não consegue dar uma qualidade com preço bom. Na verdade, o alimento orgânico, o alimento natural, ele pode até parecer, de certa forma, um pouco mais caro que o alimento que você compra nas feiras, que são produzidos com agrotóxico, com adubo químico, que promovem alimentos que visualmente parecem ser maiores, mais atraentes, e que realmente são prejudiciais à saúde, em relação ao alimento orgânico. O alimento orgânico é um alimento puro, é um alimento que você come como se estivesse tomando remédio natural, quem come comida natural usa pouco remédio. Agora, o alimento natural tem um custo um pouco maior, porque a produção ainda é muito pequena. A partir do momento em que há um incentivo público, como já está acontecendo no Brasil todo, o governo federal tem dado incentivos, inclusive financeiros, financiamentos para os pequenos produtores, tem a agricultura familiar, que está aumentando muito a produção de alimentos naturais. E vai chegar um momento que você vai ter um preço do alimento natural compatível com esse alimento acostumado da produção com adubos químicos, inseticidas. Agora, vamos falar de um outro tema que é importante também para a nossa sociedade, que é a questão do lixo. Como as pessoas devem descartar o lixo? o correto se você tem um consumo sustentável, consciente, você diminui muito o descarte, o descarte do material. Tem aquela, tem os quatro R's que você citou agora há pouco, antes de iniciarmos a conversa, que as pessoas entenderem que você na hora do consumo, você está consumindo todos os produtos, não só alimentos, mas tudo que é necessário para a sua vida, o vestuário, o alimento, os objetos que você usa na sua casa, e você realmente abrir mão de coisas que você sabe que aquilo tem uma durabilidade muito curta, a gente compra muitos produtos hoje que duram pouquíssimo tempo, então você acaba jogando aquilo, às vezes descartando na rua, e você então, a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a consumir melhor, e você dá alguns objetos, você coloca para reutilização, primeiro dos quatro R's é repensar a sua relação na sociedade, você evitar o consumismo, ser o mais natural possível, depois você reutilizar objetos, por exemplo, na Secretaria de Meio Ambiente, na nossa Copa, nós somos um exemplo disso, e até estou brincando com os colegas lá de trabalho, então os copos que nós utilizamos lá as pessoas trazem de casa, ontem mesmo eu estava utilizando um copinho que já tinha sido uma embalagem de massa de tomate, então eu estava até brincando com as meninas, ela falou, olha, o nosso copo de cristal da Sica, que já era uma embalagem de massa de tomate, as pessoas usam aquilo, jogam no lixo, então você pode reutilizar, o copo é bonito inclusive, um copo bonito, durável, resistente, eu sei porque eu tenho em casa também, secretário, então, você reutilizar objetos, reutilizar objetos, quando você reutiliza objetos, vai diminuir a produção de outros objetos, que degradam o meio ambiente, então o vidro, eles têm que tirar areia, tem um monte de coisa que é a matéria prima para produzir o vidro, que impactam o meio ambiente, né? E a conscientização, descartar o lixo também é importante que você faça a sua parte aí na sua casa, no seu condomínio, no seu apartamento, enfim, onde você estiver, na sua empresa. Estamos recebendo o Carlos Max, tratando um tema tão importante e bastante, a ser discutido sempre, educação ambiental e resíduos sólidos é o tema do programa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Fique conosco, não saiam daí. Tchau, tchau. para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa é educação ambiental e resíduos sólidos. Secretário, o senhor comentou no bloco anterior sobre alguns projetos da Prefeitura. Queria que o senhor falasse um pouco aos nossos telespectadores quais iniciativas que a cidade de Osasco tomou sobre essa temática, além do Osasco que é a nossa casa, que o senhor já falou. Nós estamos nesse momento um grupo de várias secretarias municipais, secretaria de meio ambiente, secretaria de serviços e obras, secretaria do trabalho, secretaria de educação, sobre a coordenação da CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura, nós estamos discutindo e elaborando o plano de saneamento básico que está embutido no nosso programa municipal de resíduos sólidos, que tem a política nacional de resíduos sólidos que determinou que as prefeituras municipais de todo o Brasil criem os seus programas municipais de resíduos sólidos que têm um prazo estabelecido para que os municípios parem de enterrar lixo no solo. Isso vai botar fim aos lixões que se espalham pelo país todo e os próprios aterros sanitários. Isso aqui em Osasco nós temos um aterro sanitário, mas que em breve todos esses aterros e os lixões vão ter que ter fim. Então nós estamos elaborando o nosso programa, o nosso plano de saneamento básico que inclui o programa municipal de resíduos sólidos. Inclusive na próxima sexta-feira, dia 13, vamos ter um seminário na prefeitura, na sala Osasco, que está aberto a todas as lideranças. A partir de que horas, secretário? Vai ser das 8 às 17 horas, na sala Osasco, lá no prédio da prefeitura, ali na Avenida Bussocaba, número 300. nós vamos ter a presença de especialistas para debaterem os problemas dos resíduos sólidos e propor soluções para essa política. Inclusive, nós vamos ter uma parte falando sobre educação ambiental, a importância da educação ambiental. Osasco, como você deve saber, nós temos uma coleta diária aqui em Osasco de 700 toneladas dia de resíduos sólidos. Então, significa que nós temos 600 e poucos mil habitantes, de acordo com o último censo, que cada cidadão de Osasco produz mais de um quilo de lixo por dia. O resíduo sólido é o lixo que nós produzimos isso. e nós queremos ampliar o nosso projeto de coleta seletiva. A partir do próximo ano vai haver a criação de mais uma cooperativa, um terminal de separação dos materiais recicláveis, gerando trabalho, renda para muitas pessoas, muitas famílias, que fazem a coleta de casa a casa, que fazem a separação nos terminais e também trabalhar a educação ambiental focada nos quatro R's para que a comunidade, a população também contribua, ajude efetivamente a buscar uma melhor qualidade de vida para todos os moradores da cidade. Então, até o final do ano, o prefeito pretende já estar com esses projetos prontos para enviar para a Câmara Municipal e na expectativa também de trazer recursos do governo federal para que o ano que vem a gente possa dar um salto e de melhorar essa a nossa ação de coleta de resíduos na cidade. Secretário, eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores para deixar um pouco o pessoal entendendo o assunto o que que é, quais são os quatro R's. Os quatro R's que devem permear, servir como indicação para todos nós, o primeiro R é você repensar a sua vida, a sua relação com a sociedade, principalmente com o meio ambiente. O que que nós estamos fazendo para deixar um planeta sustentável para as próximas gerações? Nós temos que entender que a vida continua. Nós recebemos um planeta bom dos nossos antepassados e nós queremos agora como pessoas conscientes melhorar o nosso planeta, melhorar, preservar os recursos naturais, recuperar o que foi destruído para deixar para as futuras gerações. Então, o primeiro R é isso, repensar a relação, as formas da nossa vida. O segundo R é reutilizar, que antes de reciclar, você tem que reutilizar, você reutilizar os produtos, de você entender que a reciclagem deve estar na ponta depois da reutilização. então você tem que primeiro reutilizar aquilo que eu estava falando do copo, de você reutilizar os objetos que vêm para a sua mão. E também a parte da educação ambiental que está embutida, que permeia tudo isso, de você estar se repensando o seu papel no planeta, na sociedade. O terceiro? O terceiro. Então, repensar, reutilizar, reduzir. É que eu já falei, quando eu falei repensar, eu já falei reduzir. Então, na verdade, no começo eram três R, depois que botaram mais um R, hoje já tem até dez R. Então, na verdade, é repensar, reduzir o consumo, repensar a sua relação com o planeta, reduzir o consumo, reutilizar, diminuir o consumo, consumir menos, depois, reutilizar, e por último, que é reciclar. O quarto R é reciclar. Então, a política desses quatro R podem ser consideradas os principais eixos para a educação ambiental e aplicada aos resíduos sólidos. Você acredita nisso? Sem dúvida. Eu não só acredito como isso é a prática de todos os educadores, deve ser a prática de todos os educadores, de todos os gestores públicos, os ambientalistas que falam nisso, batem isso todos os dias, na sua relação profissional, social, sua relação política. Então, isso é a base que a gente deve adotar como filosofia de vida. Ótimo, ótimo. O senhor está mexendo num guia aí, eu queria que você mostrasse. Ah, então, eu estou aqui, a Secretaria de Meio Ambiente, numa parceria com a editora Flor de Acácia, acabou de lançar o Guia Verde, que é um roteiro, uma agenda que nós estamos distribuindo em toda a cidade, são 40 mil exemplares nas escolas, faculdades, nas empresas, nas igrejas, que nós estamos mostrando os parques ecológicos da nossa cidade, os espaços de lazer, os programas que nós desenvolvemos na cidade, voltados para a saúde ou para o bem-estar, o nosso trabalho de conscientização para as pessoas comerem comida natural, procurar abolir o uso da carne o máximo possível, o trabalho dos protetores de animais da cidade, nós criamos uma feira de orgânicos no Continental Shopping, que já funciona há três anos, o projeto Biodiesel, enfim, as atividades que nós desenvolvemos e para as quais nós sempre buscamos a participação da comunidade. Nós entendemos que o sucesso de qualquer ação pública, do setor público, ela só vai acontecer o sucesso quando a população dá as mãos aos gestores públicos e participa efetivamente. então essa cartilha é um instrumento para isso, de conscientização, de informação, porque se as pessoas não têm conhecimento, não adianta nada. Então é isso que eu falei. Tá certo. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar pode começar com você em casa, a partir do seu ambiente familiar, no seu trabalho, na sua escola. Faça a sua parte. Quatro R's, não esqueça. repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Comece agora a fazer a sua parte. Agradeço a presença do nosso secretário, jornalista e ambientalista e secretário do Meio Ambiente de Osasco, Carlos Marcos. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelas suas explicações e seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu agradeço, parabenizo o trabalho de vocês, muito importante para a nossa cidade e coloco a todos os amigos e amigas que estão nos assistindo. A Secretaria de Meio Ambiente lá na Prefeitura Municipal, a Sala 41, está à disposição para receber críticas, sugestões, para ir lá buscar sua muda de árvore, para você plantar na sua casa, no seu passeio. Enfim, vamos trabalhar juntos para conquistar uma cidade cada dia melhor para a nossa população. E eu quero agradecer a presença também aqui nos estúdios da Rose, que é a mentora desse Rose Cheque, mentora do Guia, parabéns pela iniciativa, isso aqui é meu, mas você pode adquirir o seu na Avenida Boçocaba nesta sexta-feira das 8 às 17 na Sala Osasco. Sala Osasco. É isso. Vai até lá, confira e pegue seu Guia, tá certo? Obrigado por teu carinho, pela tua audiência, por ter ficado conosco até agora. Você sabe que o nosso programa está na internet através do nosso site www.sindimetal.org.br você pode participar do programa e além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade para você, trabalhador e trabalhadora. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e repense, reduz, recicle e reutilize. É a nossa orientação, a nossa dica para vocês. Ótima semana, vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.